E aí pessoal, aqui é a Paloma, eu estou jogando nas Casuais, eu estou jogando a primeira vez com o Alex enfrentando o Guilherme. Quem ainda não viu, estou fazendo uma série testando personagens. E... tá muito legal aqui ficar dando esse golpe de voar. É uma leveza dar esse golpe. Estou voando! O Guilherme, ele fica sem oportunidade de ficar dando esse Sonic Boom dele. E aí ele morre. Também não tinha nem sangue. Como eu não sei direito os golpes do Alex, é melhor ir para cima. E ir batendo já. Não ficar pulando. Meu, tentar agarrar porque ele também... o Alex tem um agarrão. Dá tudo aqui, mexer em tudo. Olha, ele conseguiu tirar. Meu, para com esse pé! Dá o pulo aqui. Fica quieto. Ah, pega! Ih, errei aqui. Ainda falta um pouquinho de treino. Kate Perry! Kate Perry! Meu, se agarrar um dele é legal. Ainda bem que ele foi sozinho para cima. Gente, começou... Ele fica soltando o Sonic Boom dele. Fica lá! Eu vou agarrá-lo bastante. E pular, claro. Toma a cabezada. Olha, ele saiu! Ele está esperto. Ele está esperto. Está só dando isso agora. Está dando certo. Vai! Meu, não é fácil, gente. Quem sabe jogar com o Alex, dá a dica aqui. Vocês estão vendo que eu estou errando. E... Quem gosta de enfrentar o... O Guile, comente aí. Está complicado enfrentar. Mas parece que com esse golpe está dando certo. Meu, golpe! Meu, ele quer me deixar nesse cantinho. Está só pulando. Olha! Deu bem na hora. Oh! Gente! Ah, não. Vai que eu estou esperta também. Daí! Morre com a Kate Mary! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Deixar seu like. Comentar. E é isso aí. Até mais. Tchau!